Na cidade de Turmalina, no Vale do Jequichonha, o homem achava que podia desafiar a justiça e continuava se aproximando da ex-mulher. Isso tudo nós estamos contando na Semana do Dia Internacional da Mulher, viu, Lamonir? Vai anotando aí, ó. A vítima procurou a polícia civil e contou que o ex esteve na casa dela a ameaçando de morte. De imediato, a equipe policial verificou que a mulher tinha solicitado à justiça uma medida protetiva, que, conforme a lei, proibia que o investigado se aproximasse dela e da casa. O delegado responsável representou pela prisão preventiva, então, desse homem. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da justiça, né? É, suspeito da ameaça, né? Mas é descumpridor da medida protetiva, né? É.